Música Música Uhuhuhu Lá está ela, a grande pedra pontuda Haha, pedrinha Estamos quase aí Uhuhu Acho que chegamos um pouco tarde Os sem terra chegaram Aquele macaco linguarudo Ele deve ter falado pra todo mundo O que era mesmo que ele dizia? Olhe além do que você vê Talvez você tenha que olhar além da grande pedra pontuda Talvez eu tenha que olhar além da grande pedra pontuda Bem, vamos dar uma boa olhada Além do que eu vejo Além do que eu vejo Além do que eu vejo Uhuhu Vou te contar, o macaco tem um olho vivo de latifundiário De mão, olhe Ei, é o macaco O que é que ele está segurando? Ah, sei lá, não tem importância Vamos lá O lar dos meus sonhos me aguarda Eu não me sinto bem na multidão É melhor a gente dar a volta Você não sabe que a distância mais curta entre mim e o lar dos meus sonhos é a linha rata? Vem comigo Com licença, com licença Cuidado comigo Eu estou passando por aqui Timão, há uma coisa que eu tenho que te contar Pumba, pumba, pumba Vamos ter tempo para conversar quando chegarmos em casa Ah, eu tenho que me afastar um pouco Não se preocupe, o vento espanto chega Eu já estou com o mau precedimento Vem! Isso passa, confie em mim Isso passa Os rinocerotes estão se curvando Nos curvamos também Veja, majestade, como se ajoelham diante do filho real Então essa é a sua força especial, não é? Mas que arma? Ah, quer dizer que não se importa Você está brincando? Eu acho graça Bom, eu não gosto de encher a minha bola É melhor você não encher mesmo Vamos lá, pumba Vá na frente É isso aí, meu parceiro Lar, doce, lar E eu não quero dividir ele com ninguém Você não vai se sentir solitário aí? Solitário? Confinadamente livre? Viver em comunidade me lembra um pouco de casa Esse lugar tem de tudo Sucos de fruta Uma rede confortável Uma bela água corrente E é tudo meu Agora que está bem instalado, Timão Eu acho então que eu já vou indo Espera um pouco aí Espera aí Não há nenhuma lei que diga que você tem que ir embora Quer dizer, se você... Ah, ótimo Eu já preparei duas camas Uma pra você E uma pra mim Puxa, esse trabalhão de mudança me deixou exausto Acho que vou pro berço Boa noite Durma bem Soem com pernilongos também Lar, doce, lar, enfim